Vinde, ó Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Vinde, ó Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Doce, doce Espírito Santo Doce, doce Espírito Santo Azeite também de mim Morada do Senhor O Monsacrário vivo levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer por nada Se eu conhecer por nada Eu trocarei Como um Monsacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer por nada Se eu conhecer por nada Eu trocarei Se eu conhecer por nada Eu trocarei